Vamos dar uma música bem romântica do Samba Lá de Casa Que se chama Redenção Quando eles trocaram o nome do Samba Lá de Casa Foi através dessa música que eles escolheram o nome Em Ré Maior, bem devagarinho Me deixou qualquer nota As forças da sorte Não dá pra brincar Restam em mim os frangalhos Seus restos demais A me acompanhar Invadiu minha praia E fugiu da raia Zombou do apreço Eu até me pergunto Se é isso que eu mereço Invadiu minha praia E fugiu da raia Zombou do apreço Eu até me pergunto Se é isso que eu mereço Troco os meus ars por esse novo amor Me recuperei Me recuperei cinza do passado E o tempo carregou Certo o tempo E o sol volta a brilhar Verdadeiro amor Tem que durar Tem que durar E assim E assim E assim Chorar pra que Da liberdade Sobreviver Agora sei Agora sei Que sou capaz De então viver Em paz Em paz Me deixou qualquer nota As custas da sorte Não dá pra inventar Restam em mim os frangalhos Seus restos demais A me acompanhar E invadiu Invadiu minha praia E fugiu da raia Zombou do apreço Eu até me pergunto Se é isso que eu mereço Invadiu minha praia Invadiu minha praia E fugiu da raia Zombou do apreço Eu até me pergunto Se é isso que eu mereço Solto os meus ars Por esse novo amor Me recuperei Cinza do passado E o vento carregou Excesso temporal E o sol volta a brilhar Verdadeiro amor Tem que durar E assim E assim Chorar pra que Da liberdade Sobreviver E agora sei Que sou capaz De então viver E assim E assim E assim Chorar pra que Da liberdade Sobreviver Sobreviver E agora sei E agora sei Que sou capaz De então viver Em paz De então viver Em paz De então viver Em paz E agora sei Que sou capaz De então viver E agora sei De então viver E agora sei Que sou capaz